Bom dia, galera. Nesse vídeo eu vou falar mais de referência ao teórico. Por que eu disse que existem algumas temáticas? Porque um campo da história trabalha melhor do que o outro. Vamos supor, falar de revolução, ditadura militar. Um cara da área de humanas, da área de história, trabalhar, falar que a ditadura militar não foi ditadura, sendo que o próprio trabalho do historiador foi reprimido nesse período. Era proibido ensinar a história nas escolas, principalmente escolas públicas, do nível fundamental ao médio, que era o antigo segundo grau. Sendo que o ensino médio no antigo segundo grau era tecnológico, não era profissionalizante, não era regular. Só tinha ensino médio regular nas instituições particulares, que eram permitidos o ensino de história. Mas o ensino de história mediante somente a estudo de datas pátrias e datação de forma geral. Não era permitido que o aluno criticasse o conteúdo. E no ensino fundamental, primeira fase ao ensino médio público, não via-se história. Via-se educação moral e cívica e OSPB, que nada tem a ver com a historiografia. São matérias unicamente para doutrinar o povo a aceitar se a ditadura militar. Sejamos justos, tem algumas coisas da ditadura que eram louváveis. Por exemplo, o ensino ao hino nacional, a valorização da pátria, o ensino ao hino nacional poderia até ter continuado. Com maior ênfase, mas dizer, mesmo assim, foi algo impositivo, algo que é errado também. Por que eu falo que alguns referenciais teóricos trabalham determinados temas melhores do que o outro? Por exemplo, como que vocês imaginam um historiador defendendo a ditadura militar, sendo que a ditadura militar reprimiu o ensino de história, um exemplo. É meio contraditório, por isso que eu acho, por exemplo, que homens como Marco Antônio Vilas, é um historiador de meia pataca, por exemplo, um cara que se diz historiador. Ele pode até ter diploma de historiador, mas defender a ditadura? Não é meio contraditório? Não é contraditório, aliás? A ditadura fez uma coisa que nem as ditaduras de esquerda fazem reprimir o ensino de história. Ainda que o ensino de história de nações como China, Cuba e Coreia do Norte, por exemplo, seja doutrinário, para valorizar as figuras como, por exemplo, as figuras norte-coreanas, as figuras chinesas como Mao Tse Tung, eles não proibiram o ensino de história. Toda a educação é permitido. O aluno sabe ter o conhecimento, tanto da história local como a história global. É lógico, sim, o viés crítico da história crítica, que é um erro também. Vamos falar, porque se você quer criticar um lado, você tem que criticar o outro. Você tem que criticar a imperfeição do lado, tem que criticar a imperfeição do outro. Espero que fique bem claro essa questão de referência ao teórico. Assim como, por exemplo, algumas temáticas, os dois campos trabalham bem, como, por exemplo, história antiga, a questão do Egito antigo, Roma antiga, Grécia, civilização mongol, persas, fenícios. Ambos suas tendências trabalham bem a temática. Mas, por exemplo, se colocar um referencial que tem mais trabalhos de um determinado viés ideológico e teórico da historiografia, porque você não vai, lógico que você vai falar que tal referencial é mais, tem mais conteúdo sobre aquela temática do que os outros. Pois bem, galera, espero que todos gostem. Dê o joinha, dê o joinha, comentem aí e falou.